No Tag de Volta, galera, vamos para mais um vídeo e dessa vez temos o nome do meia que o Grêmio está negociando. Informação de Eduardo Gabardo, o meia que o Grêmio negocia é Benitez. Isso mesmo, vamos falar sobre esse jogador agora aqui no vídeo. Antes de começar, quero lembrar que a One X Bet patrocina esse vídeo e está liberando um cupom de 130%. Isso mesmo, no seu primeiro depósito, nessa maravilhosa casa de apostas que é a One X Bet, a mais conhecida, a melhor e mais famosa e confiável que vai te render 130% de bônus logo no seu primeiro depósito. Então, usa o cupom no Tag1 que vocês vão poder depositar e apostar bastante nos jogos que estão rolando e que vão rolar ainda aqui no futebol brasileiro e no mundo todo. Não só esporte, que é futebol, mas também tem todos os esportes que existem nesse mundo. Vai lá e aposta, mano. One X Bet, link na descrição para você se cadastrar e cupom no Tag1 para vocês ganharem o bônus. Vamos lá então, gurizada. Benitez é o nome da vez que era o jogador do São Paulo. Hoje ele está no Independiente, que é estar contratado. O jogador de fato é do Independiente. Benitez tem 27 anos. Vou falar para vocês. Eu gosto desse jogador. É um jogador que bate bem na bola. Não é um jogador muito rápido, mas tem uma excelente finalização, um excelente passe, um excelente cruzamento. Ele é um jogador, é aquele armador que a gente precisava. Eu acho que esse aqui é o armador que o Grêmio precisava. Então, Martin Benitez, que está atualmente com seu empréstimo finalizando no São Paulo, ele está, de fato, com o contrato no Independiente. O Grêmio está negociando com o clube argentino. E caso feche com o Grêmio, Benitez vai defender pela terceira vez um clube brasileiro. Antes de jogar pelo São Paulo, ele jogou também pelo Vasco. E na capital paulista, o Benitez teve uma passagem irregular. Apesar da qualidade técnica, a gente sabe que o Benitez tem, né? Os problemas físicos atrapalharam a carreira do jogador onde ele estava no São Paulo, né? Os valores para renovar o empréstimo junto ao Independiente foram considerados muito elevados pelo São Paulo. Por isso, não há o interesse de São Paulo de renovar o seu empréstimo. E, portanto, é por isso que o Grêmio está negociando, de fato, diretamente com o Independiente. Benitez, de 27 anos, foi revelado para o Independiente, de onde saiu em 2020, para vir aí para o Vasco. E o clube argentino ainda detém os direitos do atleta. E até aqui, o Grêmio, então, já anunciou alguns jogadores, como eu já falei no vídeo passado, né? O zagueiro, Bruno Alves, do São Paulo, lateral esquerdo, o Nicolas, lateral direito, o Ré Ruela. O clube vai anunciar já já o Janderson, atacante do Corinthians também. E deve anunciar aí o Benitez. Lembrando que o centro-avante deve ficar para janeiro. Janeiro, o Grêmio deve estar anunciando algum centro-avante, de fato, tá? E outra coisa, gurizada, Ferreira. Assunto da vez. Ferreira deve renovar com o Grêmio ou não? Essa é uma polêmica. Esse é um assunto que, cara, a gente não sabe o que vai acontecer de fato, porque ele está na mira de alguns clubes. Vários clubes estão querendo o Ferreirinha. Mas o Grêmio vê uma grande possibilidade na renovação do jogador. Pode ser que o jogador ainda traga frutos ao Grêmio e a ele mesmo, né? Pode ser que o Grêmio consiga fazer o jogador melhorar. Pode ser que ele consiga, o próprio Ferreira, evoluir. Então, na próxima temporada, ele saia do Grêmio, de repente, subindo com o Grêmio para a Série A. Não sabemos, mas a ideia do Grêmio é, sim, de renovar com o jogador, a não ser que venha algum clube e vá pagar realmente o que o empresário e o Grêmio pedem. O clube aí, né? Os clubes que estão mais fervorosos tentando o Ferreira, um deles é o Fernebati, que é da Turquia. Ele vai tentar pagar a multa recisória de 8 milhões de euros, que é 51,3 milhões de reais. Então, pagando esse valor, Ferreirinha deve estar indo para o futebol turco. Mas isso aí, a gente vai saber, nos próximos dias, o que vai acontecer com o jogador Ferreira. Beleza, gurizada? Então, deixa o teu likezão, te inscreve no canal. Em breve, mais vídeos, mais informações sobre o Grêmio, que vai começar essa temporada de 2022 daquele jeito, né? Vamos com muitos reforços, uma reformulação, de fato, do time do Tricolor para a Série B, para o Gauchão 2022. Forte abraço, até o próximo vídeo. Não se esquece, baixa, baixa não, te cadastra. Entra no site da Manchismat, te cadastra usando o cupom NOTEG1. Valeu, falou, fui! Não se esquece, baixa, 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 baixa.